18 de outubro de 2019 De lá pra cá, a Valve simplesmente lançou 3 novas caixas e 3 novas coleções Totalizando 5 novos modelos de facas ao jogo e 105 novas skins Sim, é muito skin, eu sei Mas o que realmente surpreendeu e ninguém imaginava É que um desses novos modelos de facas seria tão bem aceito pela comunidade Que o preço de suas skins ultrapassaria o preço dessas mesmas skins Para outros modelos de facas já consolidados no jogo há anos Como a M9, a Butterfly e a Karambit E um possível lançamento futuro Esse modelo de faca pode simplesmente revolucionar o preço de uma skin específica de faca no CSGO Quer saber do que eu tô falando? Assista esse vídeo até o final Que é mais um vídeo super interessante e super informativo sobre o mundo das skins Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita E eu digo que sim Basta assistir a live stream do John Peter e farmar seus Petersons Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John A loja é recheada de skins maravilhosas Segue a caldo cachorro Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia Apostar seus Petersons na própria live Retirar skins por um preço justo E é por isso que eu tô dando essa cal pra vocês Rapaziada, JohnPeterTV Link na descrição Não perde essa oportunidade CSGOnet, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG24 para ganharem 25% de bônus Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A CESGOnet, link na descrição Boa sorte, utilizou meu cupom, manda aquela printzinha pra mim Lá no Instagram, fechou? Vai que recebe um skin com um agradecimento Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian e seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins Queria falar sobre o... Ah, me confundi já Enfim, tentei ir até onde eu pude Improvisando Sem parar pra respirar, nem pensar Deu ruim, vamos com calma Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte, rapaziada Mais um vídeo sobre o mundo das skins E, pra começar o vídeo bem Sorteio de um agente Ava E um agente Doutor Romanov Que nada mais são do que os dois agentes mais caros do CSGO Para participar do sorteio da Ava Você tem que dar like no vídeo Se inscrever no canal Tirar uma print da tela E mandar pra mim lá no Instagram Robacachorro 1337 E para participar do sorteio do Doutor Romanov Que não é bem um sorteio É um desafio Você tem que achar um código que tá escondido nesse vídeo Tá escondido nesse vídeo Vou dar uma dica É daqui pra frente Não é daqui pra trás Ele já não passou despercebido, não É daqui pra frente Primeiro que achar o código Código de 8 dígitos E mandar pra mim lá no Insta Leva o Doutor Romanov Fechou? Enfim, rapaziada No dia 18 de outubro de 2019 A Valve lançou no CSGO A CS20 case A caixa que comemorou 20 anos de CS E essa caixa trouxe um novo modelo de faca A Classic Knife Um mês depois No dia 18 de novembro de 2019 Veio a Operação Teia Fragmentada Com uma caixa A caixa da Operação Teia Fragmentada, óbvio Que além de 17 novas skins Trouxe também 4 novos modelos de facas Eu tô falando da Nomad Da Skeleton Da Survival E da Paracord A Operação também trouxe 3 coleções de skins Com skins extremamente raras Não irei falar sobre isso Porque não tem nada a ver com o vídeo Enfim Acho que ninguém nunca falou sobre isso aqui no YouTube Mas as facas de CSGO São divididas em rankings Então temos, por exemplo As facas Tire 1 Quais são as facas Tire 1? Carambit, M9, Butterfly E mais uma Que eu irei revelar durante o vídeo Enfim Como assim, cachorro? Que papo é esse de faca Tire 1? Rapaziada Essas facas Nada mais são Do que as mais admiradas Pela comunidade Logo Toda a skin Que existe pra essa faca É mais cara Que essa mesma skin Para um modelo de faca Não tão valorizado O melhor exemplo disso É a GUT Pensa bem Uma M9 Doppler Safira Custa mais de 5 mil dólares Dependendo do float Pode chegar até 6 mil dólares Já uma GUT Safira Por mais que seja Tão rara quanto a M9 Safira É uma skin muito legal Para um modelo de faca Zoado A gente tem que admitir GUT não é tão legal assim Lembra daquele negócio De oferta e demanda? O drop de GUT Safira É tão raro Quanto o drop de M9 Safira A diferença É que todo mundo Prefere muito mais A M9 Safira Logo Mesmo que a oferta Seja a mesma A demanda da M9 É muito maior E aí o preço dela sobe É por isso Que uma GUT Safira Não chega nem perto Dos mil dólares Temos aquelas facas Que são consideradas Tire 2 Que nada mais são Do que a Talon A Bayonetta E a Classic Que são facas também Valorizadas O povo gosta Mas todo mundo prefere Uma carametezinha Uma M9 Uma Butterfly Uma MT Óbvio que não E além da GUT Temos outras facas Que não são tão valorizadas Como a Huntsman A Navad A Navad Principalmente É tão desvalorizada Quanto a GUT Talvez até mais Temos a Shadow Lagers Um pouquinho a Falcon E temos aquelas facas Que estão no meio termo Flip Survival Ursos Paracord Estileto Enfim Devemos ter em mente Que a Karambit A M9 E a Butterfly São facas antigas Do CSGO Elas já estão no mercado Há bastante tempo Com exceção da Butterfly A Karambit E a M9 São modelos de facas Que já existem Para todas as skins Para todas as skins De facas Do jogo A Butterfly Não A Butterfly Ainda não tem Por exemplo Butterfly Gama Doppler Butterfly Lore Eu já falei sobre isso Aqui no canal Acontece Que uma nova faca Que chegou Recentemente No CSGO Conseguiu Fazer O que ninguém Esperava Ultrapassar Os valores De Karambit E M9 Eu estou falando De quem? Eu estou falando Da Skeleton Knife Tudo bem O modelo da faca Pode até ser duvidoso Uns gostam Outros não O que é fato É que sua animação É muito legal Ela possui Dois tipos de saque E dois tipos De movimentos De inspeção Que nada mais é Do que quando você Aperta F Segurando a faca No jogo E ela tem um formato Um pouco diferente Do que é comum No CS Parece uma faca ninja Enfim A comunidade de skins Amou essa faca A demanda É alta E os preços São surpreendentes Por enquanto Tanto a Skeleton Quanto a Paracord A Survival E a Nomad Existem apenas Para as skins Fora de TDPAT Crimson Web Fade Night Strip Blue Steel Stained Case Harknett Slaughter Safari Mesh Boreal Forest Urban Masked E Scorched De todas essas skins Que eu citei As três mais raras São Crimson Web Fade E Aquecimento de Aço A mais cara possível Que pode ser dropada Seria uma Crimson Web Factory New Stash Track Mas até agora Não dropou nenhuma No mundo todo Já nas fades O que importa É uma porcentagem alta De fade E quando falamos de fade Podemos ter em mente O quanto essa faca Valorizou no mercado Veja bem Só para vocês terem como exemplo Uma Butterfly Fade Factory New Custa em torno De 950 dólares Uma Caramba Fade Factory New Custa em torno De 900 dólares Uma M9 Fade Factory New Tá ali Beirando Os 700 750 dólares Já uma Skeleton Fade Factory New Mesmo com a porcentagem De fade Não tão alta Já beira Os 1.800 dólares Cachorro Mas a faca é nova Operação Tia Fragmentada Chegou aí em novembro Tá calma A gente já tá em abril Começa por aí Então não é tão nova assim E o preço Acredito eu Não descerá muito Talvez até suba um pouco E não é só na fade não Veja bem Uma Skeleton Slaughter Factory New Tá ali em torno De 1.500 dólares Uma Butterfly Slaughter Factory New 700 dólares Uma Caramba Slaughter Factory New 590 dólares Uma M9 Slaughter 500 dólares E essa comparação Também dá pra fazer Com as outras facas Que foram lançadas Junto com a Skeleton Então a Paracord Por exemplo Que é a segunda Mais bonitinha ali Depois da Skeleton A Nomad E a Survival Não são tão Admiradas pela comunidade Assim Enfim A Paracord Fade 1.000 dólares A Paracord Slaughter 700 dólares Acho que tá bem explícito Que a Skeleton Realmente é mais valorizada Hoje Além da Skeleton Crimson Web Factory Que seria a mais cara Possível Porém ainda não foi dropada Temos como Uma concorrente De Skeleton Mais cara de todas A Blue Jane E essa sim Já foi dropada Essa imagem na tela Mostra A melhor Skeleton Que podemos ter Hoje No mundo É uma Blue Jane Esse é o melhor Pattern possível Para uma Skeleton Blue Jane Não tem como ter uma Com mais azul no Playside Do que essa daí Que vocês estão vendo na tela Obviamente que essa faca Já pertence A um colecionador chinês Agora eu coloco na cabeça De vocês Se a Skeleton E suas skins Já tem um preço superior A essas mesmas skins Para a M9 Caramity por exemplo Imagina só Se em breve A Valve lança Uma nova caixa Onde ela traz As facas Da Operação Tia Fragmentada Com as skins Da coleção Chroma Que nada mais são Damask Steel Doppler Marble Fade Tiger Tooth Rust Coat E outra Violet Aí meu amigo Teremos a possibilidade De termos uma Skeleton Safira Uma Skeleton Ruby Uma Skeleton Black Pearl Talvez Não sei Uma Skeleton Fire and Ice Uma Skeleton Ultra Valid Effect No Insta Track E aí cara Se hoje Uma Skeleton Fade Custa mais que o dobro De uma M9 Fade Será que uma Skeleton Safira Custaria o dobro De uma M9 Safira Ou seja Será que ela custaria Mais de 11 mil dólares Caso Isso aconteça E ela chegue Nesse preço Teríamos uma faca Safira Com preço De uma faca Blue Jam Com preço De uma faca Cream Swab Effect No Insta Track O que nunca aconteceu No mercado de skins de CSGO Obviamente Quando a skin É nova Quando lança Uma nova skin Com a possibilidade De ter um pattern Raro Como o Rubi Safira De começo O preço É muito alto Mas por ser um pattern Raro Depois ele estabiliza Ainda como uma das skins De facas mais caras Do CSGO Ficaremos no aguardo É importante lembrar Que o mesmo pode acontecer Para a Classic Knife Que também teria uma valorização Muito boa Porque a Classic Knife Foi uma faca bem aceita Pelo público Até porque o mesmo Já aconteceu Com a Talon A Estileto A Ursus E a Navadia A Talon chegou ao CSGO No dia 2 de agosto De 2018 Porém ela veio Apenas com essas mesmas skins Que existem hoje Para a Skeleton Por exemplo Porém no dia 13 de março De 2019 Ou seja Menos de um ano depois A Valve lançou Esses modelos de facas Com as skins Da coleção Chroma E aí Começamos a ter a possibilidade De ter Talon Safira Rubi Navadia Safira Rubi Estileto Ursus Enfim Vocês entenderam Só para quem estiver até o final Fiquem ligados que Amanhã Às 19 horas Eu tenho uma surpresa Para vocês Uma surpresa Gigantesca Relacionada Ao assunto do vídeo Posso dar só uma dica Só uma dica Top 5 mundial Eu não vou falar mais nada Ah Não Eu preciso dar outra dica também No vídeo de amanhã Que sai às 19 horas Terá um código Hiper escondido Um código super escondido A primeira pessoa Que achar esse código E mandar para mim Lá no Instagram É um código de 8 dígitos A primeira pessoa Que mandar Na minha direct Esse código Vai levar essa AWP Falha de contenção De 300 reais Verdinha E com um sticker No scope Que combina demais Cara Boa sorte Quero ver quem vai pegar Essa daí Amanhã Às 19 horas Um vídeo insano Que vai surpreender Todos vocês Com um código Muito escondido E esse eu vou esconder Bem valendo Essa AWP Falha de contenção Aqui no canal Cachorro 1337 Temos dois vídeos Todos os dias Um Às 13 ou 14 Eu estou testando Desses dois horários Mas é O primeiro Entre as 13 Às 14 horas E o segundo Garantido Às 19 horas Se você gosta De um conteúdo De qualidade Relacionado A CSGO Inscreva-se Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 13 Ou 14 Em 19 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Muito obrigado Para que achou Até o final Eu e eu Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri